Execução do hino nacional brasileiro aqui na Arena Castelão, já já tem bola rolando, tem jogo decisivo, Fortaleza e Vitória, vamos saber como vai jogar o mantante, o Fortaleza, vem com Marcelo Boeck, dois xinga lateral direito, Quinteiro, Roger Carvalho, os dois zagueiros, Carlinhos é um lateral esquerdo com a seis, cinco Araruna, Felipe é o outro volante com a quinze Oswaldo, quinze, onze Oswaldo, Edinho sete, Júnior Santos com a número vinte e um Elton Paulista, número nove técnico Rogério Senne, o adversário do Fortaleza é o Vitória Rubro Negro, João Gabriel um, Jefferson dois, Vitor Ramos três, Ed Carlos quatro, Fabrício seis, meio campo Léo Gomes com a cinco, Paulo Vitor com a número oito, Iago sete, Rui número dez, Andrigo de velocidade número onze, e o Léo Ceará número nove técnico Cláudio Tencati, arbitragem para o jogo importante, para o jogo decisivo, vem da Paraíba Marcelo Souza, árbitro do jogo, Alberto Santos, assistente número um, número dois, Schumacher Gomes, quarto árbitro Antônio Cordeiro do Ceará Tudo pronto para começar o jogo, ficando quase tudo pronto, aí a torcida do time do Fortaleza, é, comparecendo em bom número aqui a Arena Castelão, vamos ver se o Rogério Senne já está pronto para falar com a reportagem do livefc.com.br com a nossa repórter Ana Cláudia Andrade, tá aí o abraço do Cláudio Tencati com o Rogério Senne, abraço demorado, os dois treinadores aqui na Arena Castelão, Rogério conversa demoradamente com o lateral, o Tinga passando ali as últimas instruções, a torcida do Fortaleza já começa a fazer aquela festa tradicional, festa de sempre aqui em jogos do Tricolor do Psy, ficando quase tudo pronto, cadê o Rogério Ana? Tá aqui, vamos aqui atrás dele, teve uma conversa demorada com o Tinga, né Rogério, conversa demorada com o Tinga, aproveitando os últimos segundos, afinal de contas, é decisão, resta uma vaga, é a vida do Fortaleza na Copa do Nordeste, nesse jogo de logo mais. É a vida dos dois times, né, quem vencer passa, alguns desfalques importantes, né, essa ausência do Edson pelo restante do ano praticamente, alguns jogadores ainda no departamento médico, mas vamos, montamos um time bem ofensivo, como é a característica, mas o time do Vitória, um bom time, estudei bastante, mas é um time muito bom, acho que é um grande jogo, vai ser um bom jogo. Felipe, um homem de confiança para você, o que muda no time? Felipe, é um jogador que eu gosto bastante, tem bom controle de jogo, boa saída de jogo, dita o ritmo, né, quando joga do nosso time, ele e o Paulo, a dupla, constantemente vem jogando, o Paulo machucado, ele retornando hoje, para que tenha condições de fazer um bom jogo. Vamos lá, Renos, vamos chegar no Cláudio Tenkat. E o Rogério Senne, muito confiante, o homem de confiança do Rogério é o Felipe, retornando ao time, o Cláudio Tenkat vai para o terceiro jogo, no comando do Vitória. Ana, ao lado do Cláudio Tenkat. Ok, vamos conversar aqui com o professor Cláudio Tenkat. Ô Cláudio, será que essa vitória chegou hoje? Tantos empates, uma campanha que foi marcada pelo empate, você no seu terceiro jogo, quem sabe a primeira vitória hoje, num momento importante. Olha, eu espero que sim, o futebol nos oportuniza isso, né, a cada momento você modificar o teu contexto. Nós tínhamos um contexto de brigar para classificar, conseguimos, né, e nós estamos agora, acho que na minha opinião, de igual para o igual. O Fortaleza tem o mando de campo, tem o torcedor do seu lado, mas o Vitória tem o peso de ser o maior campeão do Nordeste, é um clube tradicional, jogadores com muita qualidade, então acho que isso também vai pesar. Então que o Vitória tenha uma grande noite. Tem que chamar a atenção o Neto Baiano no banco, você chegou a conversar com ele? A gente conversou, a gente tem uma estratégia de jogo, pensando com o Léo Ceará e pensando com o Neto Baiano, então eu espero que essa estratégia funcione também. Bom jogo para você. Obrigado. Aí, Neto Baiano, quem sabe, para o segundo tempo. Vai começar o jogo aqui na Arena Castelão, a última vaga para as semifinais da Copa do Nordeste. Fortaleza e Vitória. Vai começar, tá valendo, começa o jogo na Arena Castelão. Saída para o time do Fortaleza, Tinga, joga na frente para Júnior Santos, vai lá pelo lado do direito, marcação do Ed Carlos para cima dele. Domina, para, toca para o Edinho, tentou sair da marcação, a recuperação do Fabrício. Alta bola para o Fortaleza, dominando com o Juan Quinteiro. Passando o Boeck. Faz o levantamento aqui pelo setor de meio. Elton Paulista chega ali pelo setor meio campo, Léo Gomes. Voltou para, saiu o João Gabriel. Toca a bola pelo lado para Jefferson. Vitor Ramos. Ed Carlos. Léo Gomes pede aqui pelo meio, passa também o Paulo Vitor. Ele sai jogando com o Fabrício. Início de jogo na Arena Castelão. Jogo gigante. Ali é uma vaga para as semifinais da Copa do Nordeste. Vitor Ramos. Fez a ligação, buscou alguém lá no ataque. Fácil para o goleiro do Fortaleza. Marcelo Boeck sai jogando com o Roger Carvalho. Juan Quinteiro. Tinga já pede lá pelo lado direito. Domina. Apenas acompanha o jogador antigo. Roger Carvalho. Aqui pelo setor de zaga. Para, gira, pede a presença de alguém. Chama de novo o Marcelo Boeck. Juan Quinteiro. Colombiano. Vem para o time do Fortaleza. Deixa a marcação. Vitória. Marcelo Boeck vem na meia lua. Jogou para o Carlinhos. Bola forte demais. Carlinhos dominou. Rosvaldo. Jefferson na marcação. E agora o Áfrio para. Marca a falta do Jefferson. Em cima do Osvaldo. Lembrando que os times... Olha aí a falta do Jefferson no Osvaldo. Os times já estão nas semifinais. O Botafogo da Paraíba, o Santa Cruz e Náutico. Os dois de Recife. Tinga. Manda na frente. Boa bola para o Edinho. Deixa a marcação. O time do Vitória recupera. Vem aqui pelo meio. O Rui se atrapalhou. Araruna. Entregando para o Carlinhos. Osvaldo. Protege muito bem. Toca pelo meio. Entregando bola para o Felipe. É para o time do Fortaleza. Chama o Juan Quinteiro. O Tinga passa lá na direita para receber. Pelo meio tem Araruna. Juan Quinteiro. Solta para o Tinga. Andrigo fecha a marcação. A bola vai para o Edinho. A dividida chega. Sobrou para o Júlio Santos. Bate e se mudou o Ed Carlos. Voltou para o Júlio Santos. Ed Carlos de cabeça tira. Araruna luta. Recupera para o time do Fortaleza. Entregando para o Tinga. Volta para o Juan Quinteiro. O Cida empurra o time aqui na Arena Castelão. Boa presença de público. Roger Carvalho. Carlinhos. Tentou jogar para o Osvaldo. Jefferson. Aí a falta cometida. Em cima do jogador do Vitória. Carlinhos. Apareceu ali. Deu a carga. E a falta em cima do Iago. Cearense Iago de Limoeiro do Norte. Cidade que fica no interior do Ceará. Já estamos chegando aos quatro minutos. Três minutos jogados no primeiro tempo. Início de jogo na Arena Castelão. Roger Carvalho. Para o Felipe reaparecendo o time. Felipe. A cidade de Maranguape. Há algumas temporadas o time do Fortaleza. Rola para o Boeque. Juan Quinteiro. O Andrigo vem por baixo ali na marcação. O Leo Ceará. Manda para fora. Arremesso lateral. Ganha o time do Fortaleza. Copa do Nordeste 2019. A Copa dos Clássicos. Marcelo Boeque. Juan Quinteiro está lá pelo lado. Sempre livre. Lá pelo lado direito da zaga. O Ceará apenas observa. Roger Carvalho. Carregando para o Fortaleza. Rola para o Felipe. Tem uma boa saída de bola o Felipe. Ele para. Gira. A torcida fica impaciente. Encontrou o Edinho. Pode até chutar. De longe. Arriscou a bola. Passa. Vai para fora. Primeiro chute do Fortaleza. O baixinho Edinho. Manda longe do gol do João Gabriel. É apenas tiro de meta para o Vitória. Confrontos Vitória e Fortaleza. Dez e nove jogos. Cinco vitórias do Fortaleza. Cinco empates. Nove conquistas do time. Baiano. Fortaleza cinco vitórias. Cinco empates. Nove vitórias do Vitória. Ganha arremesso lateral. O time do Fortaleza é continga. O time do Santos passa para receber. Ele demora muito para cobrar o arremesso lateral. Marcelo aparecido de Sousa. Diz que é um pouquinho atrás. Bola tocada. Chega para atirar. Manda para fora. O Ed Carlos. Vai bater o arremesso lateral. Tinga para o time do Fortaleza. Cinco minutos jogados no primeiro tempo. Zero a zero. Jogo grande. Jogo gigante. Vale uma vaga para as semifinais. Tinga jogou a bola na grande área do seu arremesso lateral. Bola volta para o Fortaleza com o Carlinhos. Chama a presença do Marcelo Boecki. Esse começo de jogo para você, Fernando Graziani. O time começando o desenho tático da partida. Olha o Fortaleza. Osvaldo. Busca o Elton Paulista. Bola passa. Vai para fora. Tiro de meta para João Gabriel. Olha, Renan, como a gente imaginou, o Fortaleza tem a posse de bola. Tem a posse de bola. Tem o controle do jogo. E vai para cima. Rogério, até colocou a Ana aqui. Ele é um time ofensivo, mas ele gosta do Vitória também. Na disposição do ataque, você tinha razão. O Júnior Santos ficou ali pelo lado direito. O Osvaldo pelo lado esquerdo. O Elton Paulista centralizado. Isso como time tem a bola. Mas em determinado momento o Fortaleza fica até com quatro atacantes. Mas é um perigo se o Edinho não ficar no meio, né? Agora, inclusive, o Edinho está na ponta direita. E vai para o ataque o Fortaleza. Edinho. Jogo é na área. Tira de Carlos. A bola volta para o Araruna. Ele é para Fabrício. Léo Gomes. É apertado. Se atrapalhou, perdeu a bola. Vitor Ramos. Acaba com a festa do Fortaleza lá atrás. E tira. Tentou ligar o Léo Ceará. Rogério Carvalho volta ali. Por que eu falei que era um perigo? Porque o Fortaleza não pode ficar com um vão muito grande no campo. Tem que ter algum jogador que faça essa ligação do meio-campo com o ataque. Se ficar o Osvaldo, o Júnior Santos, o Edinho, uma linha de quadro lá na frente, não adianta. Nesse momento, por exemplo, alguns jogadores estão muito avançados. O próprio Carlinhos está jogando quase de meio-esquerdo também. Então, isso tudo faz uma confusão já muito, extremamente ofensiva no jogo de jogo. Felipe. Bateu ali em cima do jogador Léo Gomes. Vai na dividida. Falta cometida pelo Felipe. Grande abraço para a torcida do Fortaleza, acompanhando o Live EFC. A torcida do Vitor em Salvador. Também acompanha em todo o Brasil, acompanhando o Live EFC.com.br. Chegou a reta decisiva. Você não perde o detalhe, você não perde o lance da Copa do Nordeste e a Copa dos Clássicos. Vitor Ramos. É de Carlos. Fabrício está livre lá na esquerda. Ele vem tocando bola para o Vitória. Fabrício. Léo Ceará não conseguiu o domínio. O Anquitero recupera. Entrega para sair jogando de pé direito. Marcelo Boeck. Felipe. Welton Paulista. Aí o Vitor Ramos chega mais forte. E comete a falta ali no setor de meio campo. Falta para o time do Fortaleza. Deu ali o cartão de visita o Vitor Ramos. Roger Carvalho. Bola volta para o Fortaleza com o Felipe. Araruna. Chama o Tinga. Edil vai passar para receber na direita. Tinga para o Araruna. Júlio Santos dentro da área. No pé direito. Tentou tabelar. Tentou passar. Chega a marcação. Tira o Vitória. Pode ligar o contra-ataque. Andrigo para o Rui. E bola pelo meio. Léo Ceará. A de atura mais perfeita do bom aqui inteiro. Araruna. O contra-ataque. Bola em velocidade para o Osvaldo. Soque forte demais. Vai para fora. Osvaldo reclama ali. Porque a bola foi muito forte. Perdeu o contra-ataque. O time do Fortaleza. Mas a jogada foi muito boa. O Quinteiro fez a antecipação. E já viu o Osvaldo. Se o Osvaldo pega essa bola. Ele ia estar mano a mano com a zaga do Vitória. E essa é uma boa oportunidade. Foi bem o Quinteiro na antecipação. O Fortaleza está extremamente ofensivo. O perigo dessa tática. A Riniu Ceará perdeu uma bola ali no meio campo. E ficar mano a mano o ataque do Vitória. Contra a defesa do Fortaleza. Mas por enquanto. Todo o domínio de ações ofensivas é do Fortaleza. Fortaleza vai para o ataque com o Osvaldo. Vai lançou. Do jeito que ele gosta. Botou na área. Jefferson. Manda para fora. É escanteio para o time do Fortaleza. Primeiro escanteio do jogo. Jefferson ali no combate. Vai ser um duelo à parte. Jefferson e Osvaldo. Os zagueiros do Fortaleza. Vão para a área. Vão a Quinteiro. E também o Roger Carvalho. A Rinius vai bater o escanteio. Vai para o tripulou do Pissi. A torcida cresce. Joga na área. Aparece para atirar ali o jogador Jefferson. Jefferson. Vitória vai tentar ligar o contra-ataque. Levantamento. Edinho, baixinho ajudando a marcação. Andrigo. Pode até bater Fabrício. Bateu ali em cima. Do Felipe Edinho recupera. E aí recebeu a falta pelo trânsito. Vai receber cartão amarelo o jogador do Vitória. A falta cometida é o Jefferson. Que estava lá no apoio pelo lado esquerdo. O primeiro cartão amarelo do jogo. Matou o contra-ataque. Tu Fortaleza. A falta cometida. Em cima, Tu Edinho. Cartão aplicado pelo Marcelo Aparecido de Souza. É muito complicado, né? Um jogador que faz uma falta dessa. Os hábitos no Brasil estão orientados a dar amarelo em todo lance para contra-ataque. Todo mundo faz isso. Uma falta grosseira, né? Desnecessária, inclusive. Porque não estava nem no ataque do Fortaleza. Estava no campo defensivo. Amarelado. Com justiça. E uma bobagem do zagueiro lateral direito do Vitória. E o Juan Quinteiro novamente bateu. A segunda que ele erra. Bate muito forte. Vai para a lateral. Ganha o primeiro lateral. O time do Vitória. E Nilson. Oi, Ana. Só lembrando que dos titulares do Vitória, dois já estão pendurados. Mas, em caso, passem Fabrício e Léo Ceará. Tem comprança de arremesso lateral. Jefferson. Chega para tirar. Roger Carvalho entregando para o Carlinhos. E a marcação e a falta para cima do Iago. É falta para o time do Vitória. Tem pressa, vai bater só no começo do jogo. Estamos só no começo. Doze minutos. Aí tem muita emoção para você ligado no Live FC. Somente um passa para as semifinais da Copa do Nordeste. Vitória no tempo normal. Quem ganhar, passa. Empate. Teremos cobranças de penalidades. Vitor Ramos. Jefferson. Ele pertinho do Claudio Tencate. Ele dá de presente para o Carlinhos. E aí vai receber a bronca do Tencate. Araruna, Welton Paulista. Júlio Santos para o Welton Paulista. O Jefferson conserta tudo. Retraindo a bola para João Gabriel. Fabrício. O Andrigo pede ali pelo meio. Tem o Léo Gomes. Léo Gomes recebe. Domina para o time do Vitória. Toca na zaga para Ed Carlos. Abre para Jefferson. Iago recebe. Fortaleza fecha ali com Osvaldo. Iago volta na zaga para Ed Carlos. Que toca para o Fabrício. Ed Carlos. Ninguém na marcação. Ninguém no combate. Vai chegando agora o Júlio Santos. E a bola vai para Fabrício. Toca ali pelo meio. Entregando para o Rui. Fabrício. A bola tocada vai para fora. Ganha o Arremes no lateral. O time do Vitória. Do Fortaleza, digo. Treze minutos jogados. Primeiro tempo. Copa do Nordeste 2019. Felipe. Carlinhos. Felipe. Araruna pede. Passou o Edinho. A intenção foi boa. Execução péssima do Felipe. Manda para a linha de fundo. E apenas tiro de meta para o Vitória. 14 minutos jogados no primeiro tempo. Em 19 jogos entre Fortaleza e Vitória. 15 gols do Fortaleza. 34 gols do Vitória. Por enquanto, 0 a 0. O Gabriel levanta. Chega a Tinga. Melhorou muito o público, né, Regelson? Muito, muito, muito. Já temos um bom público. Aqui na Arena Castelão. Fabrício. Média passagem do Antrigo. Léo Gomes. Jefferson se atrapalhou. Deu certo a jogada do Jefferson. Corrigiu. Fez a fita do Felipe. Vem pelo meio. O Rui. Chega para tirar aqui inteiro. Edinho para o Júlio Santos. Júlio Santos é o artilheiro do Fortaleza na Copa do Nordeste com seis gols. E aí o carrinho por baixo na bola. Só na bola. O Léo Gomes manda para fora. Ganha remesso o Fortaleza. Renício ainda sinto falta no Fortaleza. No meio campista. Algum jogador desses aí que estão no ataque para fazer essa... Olha aí. Bola na área. Doutor Ramos. Olha o Ed Carlos. Deu falta. Ele recebe a falta. Diga, Grazinha. Sinto falta de algum jogador do Fortaleza. Pode ser o Edinho. Pode ser o... Até o Ayrton Paulista. Não vai ser ele, mas... Algum jogador precisa tomar ali o meio campo organizador. Porque várias vezes o Fortaleza fica num 4-2-4. Aí a bola fica com o Felipe e com o Araruna. Aí os quatro jogadores do ataque ficam lá na frente. O que faz com que não tenha concatenação de tabela. De buscar um lançamento melhor. Uma enfiada. Uma ultrapassagem. Então está fazendo falta para o Fortaleza. Que um desses jogadores seja realmente uma referência no meio campo para lançar os jogadores. Para tentar, para buscar jogadas com mais inteligência do que só na correria. O Juan Quinteiro. Chama o Tinga. Lá pelo lado direito. O Edinho está na frente. Júlio Santos. Além do Elaparte, Júlio Santos e o Ed Carlos. Olha o Araruna. Joga na área. Vitor Ramos. Apareceu. Tira para o time do Vitória. Manda para fora. Ganha o arremesso lateral. Fortaleza. Preocupado. Claudio Tencate, técnico do Vitória, bastante atento. Edinho. Juan Quinteiro. Chama o Marcelo Moec. Saiu da grande área. Sai jogando fora da área. Toca a bola para o Juan Quinteiro. A frente recebe a Araruna. Juan Quinteiro. Araruna. Felipe está pertinho dele. Ali o Rui fecha a marcação. A bola vem para o Roger Carvalho. Felipe. Se movimenta muito lá pelo setor de meio campo. Araruna. Mas o Felipe prende. Agora entrega para o Oswaldo. Roger Carvalho. 17 minutos. 17 minutos. Jogados no primeiro tempo. 0 a 0. Aqui na Arena Castelão. Juan Quinteiro. Acompanhado pelo Leu Ceará. O Edinho fez ali uma agressa. Tocina gostou. Araruna. Para o Elton Paulista. Errou a cabeçada ali o Elton Paulista. Fácil para o time. Tu Vitória. Cruzamento foi bom. Araruna olhou para o Elton Paulista. E aí ele tentou. Apenas deu de presente para o time do Vitória. Foi um lance bizonho. Ele ainda tentou dizer que estava tentando tocar a bola para o Júnior Santos. Errou a cabeçada. Mas foi uma falha da defesa do Vitória também. Porque ele cabeçou livre entre dois jogadores. Dividiu. Ganhou o Felipe. O Elton Paulista para o Felipe. O Ramos no combate. O Elton Paulista. Edinho. Até levantar na área. Chega para fazer o corte Léo Gomes. Volta para o Fortaleza. Jefferson aparece. Atrapalhou ali o jogador. Rui. Deu certa jogada. Vem para o Iago. Pode botar a velocidade. Olha o Vitória. Tenta buscar o setor de ataque. Iago. Pode tocar para o Rui. Ele prende bola. Chama a presença do Ed Carlos. Léo Gomes. Paulo Vitor pede aqui no meio. Iago se movimenta muito bem e recebe. Jefferson. Vitor Ramos. Colocando para o Ed Carlos. Fortaleza apenas observa o Vitória. Tem dificuldade na saída de bola. Vem pelo meio com Paulo Vitor. Jefferson. Foi e pediu a bola tocada para o Iago. Jefferson. Roda a bola o time do Vitória. Iago entregando para o Fabrício. Aqui pelo setor de meio. O campo pede a presença do Ed Carlos. O Vitor Ramos está livre. Avança aqui pelo setor de meio. Apenas observa o Júlio Santos. Roda para o Ed Carlos. Está sem saída de bola o Vitória. Léo Gomes. Encontra o Fabrício. O Tinga fecha a marcação. O Edinho está lá atrás. A bola para o Iago. E no combate o Elton Paulista. Recupera para o Fortaleza. Toca para o Tinga. Adiantou demais. Ed Carlos recuperou. Mas tocou o presente para o Edinho. Sai do Fabrício. Encaro o Ed Carlos. Vai lá pelo lado direito. Passou para o Ed Carlos. O Tinga tentava. Não conseguiu. Domina a bola. Volta para o Vitória. Andrigo. Como opção tem aqui pelo setor de meio. O Paulo Vitor. Volta para dominar o Andrigo. Chama Vitor Ramos. Jefferson. Acompanhado pelo Osvaldo. Hernando Graziani. 20 minutos jogados. No primeiro tempo. 0 a 0. Quem é quem? Graziani. Vitória tem dificuldade para sair. Para articular a jogada da zaga. Ao setor de meio. Chegando a um ataque. Graziani. É. O Vitória não chegou ainda. Está muito tímido. Na construção das jogadas. O Iago está muito preso. O Andrigo quase não é acionado. O Léo Ceará também não. O Fortaleza. Por sua vez. Tem a bola. Mas não tem a criatividade necessária. Para construir. Uma jogada de gol. Com perigo. Há nesse momento. Um time muito afoito. O Fortaleza extremamente afoito. E tomadas de decisão. Erradas. Os jogadores têm a bola. Tentam drible na hora errada. Erra passe. Felipe errando passe. Quinteiro errando passe. Uma série de situações. Poderiam ser criadas. Com um pouco mais de tranquilidade. Um pouco mais. De condição. De pensar um pouco o jogo. Está muito afoito. Então muita velocidade. E muita falta inspiração para o ataque do Fortaleza. Que tem a bola. Felipe. Chama a presença do Carlinhos. Sai da marcação do Iago. Aí pelo meio. Júnior Santos. Aí para o Iago. Perdeu a bola para o Felipe. Roda ali no setor de meio. O gol de presente para o Fabrício. E aí pode fazer a ligação rapidamente. O tipo do Vitória. E o André vai dar o presente para o Rogério Carvalho. Recebe a falta. Ali pelo meio do Iago. 21 minutos jogados no primeiro tempo. Copa do Nordeste. Fase decisiva. Três times já estão classificados para as semifinais. Botafogo na Paraíba. Dois de Recife. O Santa Cruz e o Náutico. Hoje sai o último finalista. Semifinalista. Iago pede atendimento médico. Oi Ana. Olha. O Rogério Senei está muito, muito agitado. Muito agitado. Isso que o Grazini falou foi uma ótima observação. Porque ele está pedindo insistentemente para os jogadores terem mais calma. Mais tranquilidade na hora de tocar a bola. Olha. Ele está agitado. Chamam de jogador. Falam o tempo inteiro. E a falta quem cometeu foi o Iago. E o Iago está sendo atendido. Falta em cima do Rogério Carvalho. Ele acabou dando uma canelada no jogador do Fortaleza, né? Ele levou a pior. Vai sair na maca. O Cláudio tem caixa. Reclamou dizendo que o Rogério, zagueiro do Fortaleza, se jogou. Mas não. Foi falta. Tanto que teve o contato que o jogador do time dele está saindo machucado. Então, Ana. Mas foi bom você ter falado isso. Porque realmente o Rogério está vendo a mesma coisa que a gente. Falta. Os jogadores do Fortaleza estão extremamente nervosos. Estão muito precipitados na hora de tomar a decisão. Já volta para o jogo. O Iago. E o Fortaleza com o Edinho. Para o Júnior Santos. De cabeça. Passa. Vai para fora. Tentou de novo o Fortaleza. Júnior Santos manda para fora. Tiro de meta para o time do Vitória. Sempre ele e o Edinho no cruzamento. Júnior Santos não pegou do jeito que ele queria. A bola vai para fora. Para a linha de fundo. Vai bater o tiro de meta. João Gabriel. Olha aí. Você quer ver? Sem nenhum perigo para o João Gabriel. Iago. Totalmente recuperado. Perdeu a bola para o Carlinhos. O Elton Paulista para o Osvaldo. Vai para o ataque o Fortaleza. Que é o primeiro gol. O Tricolor. Bola para o Carlinhos. Vai na linha de fundo. Cruzou. Jogou na área. Tira. O Vitória com o Léo Gomes. E manda a bola para fora. Estamos chegando aos 24 minutos. O primeiro tempo. Rogério. Todo ensapado já o Rogério. Técnico do Fortaleza. Rogério Carvalho. Juan Quinteiro. Tinga está livre lá na direita. Bola tocada para ele. O Edinho partiu. O Edinho pediu. Tinga levanta para o Edinho. Fabrício corta. Sobe o Ed Carlos. Recuperação do Edinho Paulista. Edinho matou do peito. Virou para a esquerda. Passa. Vai para fora. Vai para a linha de fundo. Fortaleza chegou de novo. Ao ataque. O Edinho virou. Tocou para fora. Apenas tiro de meta para o time do Vitória. Apenas observou o goleiro João Gabriel. Mais uma trança do Fortaleza. Agora a torcida do Fortaleza está muito de bem com a vida. Porque aplaudir uma jogada dessa que não teve perigo nenhum. É difícil entender. Acho que deve ser o otimismo. Porque realmente o Fortaleza não está conseguindo criar. Apesar de ter a bola. E o Vitória até agora também não fez nada. Está boa a marcação do Fortaleza. Nesse aspecto. Olha o Andrigo. Jogador que pertence ao Internacional. Tocou para o Fabrício. Levantou na área. Marcelo Moeck. Subiu para defender para o Fortaleza. Osvaldo. Carlinhos. Felipe. Wellington Paulista. Sai da marcação do Paulo Vitor. Felipe. Avança. Vai para o ataque. Boa bola para o Osvaldo. Aqui pelo lado esquerdo. Balançou na frente do Jefferson. Do Paulo Vitor também. Prendeu a bola. Chama a presença. Pelo meio. Araruna. Tocou na grande área. Não tem ninguém do Fortaleza. Sai. João Gabriel. Fica com ela. Para tranquilizar o time do Vitória. Na primeira fase. Fortaleza oito jogos. Três vitórias. Quatro empates. Apenas uma derrota. Perdeu por um a zero. Para o Botafogo da Paraíba. O belo de João Pessoa. Que já está nas semifinais. Bola levantada. Roger Carvalho. Carlinhos. Osvaldo. Melhor para o Jefferson. É o Ceará. Não dominou. Ficou na roda de Bobo. Vem para dominar o Fortaleza com o Carlinhos. Roger Carvalho. Chama o Juan Quinteiro. Acompanha ali as linhas do time do Vitória no setor de ataque. E o Fortaleza agora roda a bola no setor defensivo. Roger Carvalho. Entregando para o Carlinhos. Espertinho ali do Rogério Senne. Volta para o Roger Carvalho. Juan Quinteiro. Aqui pelo meio ele tem o Araruna. Como opção tem também o Roger Carvalho. Acompanhado pelo Rui. Roger. Avança. Vem pelo meio. Para o Felipe. O Elton Paulista pede. Lá na frente tem Júlio Santos. Osvaldo pela esquerda. Quem recebe é o Osvaldo. Ialo fecha a marcação. Osvaldo no pé direito. Levantou. Jogou na área. O ponto de cabeça. Gol. Do Fortaleza. Júnior Santos. Aos 26 minutos ele abre o placar. Na boa jogada do Osvaldo. Na esquerda ele teve muita paciência e tranquilidade. No pé direito levantou. Na marca do pênalti. Júnior Santos de cabeça. Toca para o fundo da rede. Abre o placar. Mariana Castelão. Explode de alegria, de felicidade. A torcida do Fortaleza. A torcida do Leão. Júnior Santos. O artilheiro do Fortaleza com sete gols na Copa do Nordeste. Um para o Fortaleza. Zero para o Vitória. Fernando Graziani. Então, Renilson. Olha, pela primeira vez o Fortaleza faz uma jogada com um pouco mais de calma, de tranquilidade. O Osvaldo olha para a área. Percebe o bom posicionamento do Júnior Santos. Ele ganha do Ed Carlos com uma facilidade. O Ed Carlos tem problemas técnicos, né? Isso já é sabido já. E o Júnior Santos muito bem colocado. Consegue uma cabeçada perfeita, como manda o figurino, ganhando do João Gabriel. Bola no cantinho, né? Grande jogada. Mérito do Osvaldo. Dá mais uma assistência, né? A gente vem falando como ele tem sido importante, né? Os jogos do Fortaleza. Sempre ou com gol ou com assistência. E o Júnior Santos foi muito esperto. Jogando justamente de centroavante, né? Porque ele está praticamente, o Fortaleza está jogando com dois centroavantes. Porque o Hérgio Paulista e o Júnior Santos estão jogando juntos ali. Na marca do pênalti, na entrada da área. Então, precisou levantar um pouquinho a cabeça para jogar. O gol faz jus ao Fortaleza, porque é o único time que está propondo o jogo. Vitória não está propondo o jogo ofensivo. Vitória está só se defendendo. E se defendendo mal. 1 para o Fortaleza, 0 para o Vitória. Vitória luta, vai em busca do gol e empate. Léo Gomes. Falta para o Vitória. Estamos chegando aos 29 minutos. 29 minutos do primeiro tempo. Vale uma vaga para as semifinais da Copa do Nordeste. A Copa dos Clássicos. Você acompanha, só no livefc.com.br. Reta final. Reta emocionante da Copa do Nordeste. Alain Bionzal vivo no livefc.com.br. Paulo Vitor. Vitória vai para o ataque, vai em busca do gol e empate. Vitor Ramos. Olha o zagueirão. Jefferson. Vitor Ramos. Chega Carlinhos. Manda para fora. Ganha a cabeça lateral. Vitória. O rubro negro, o baiano maior vencedor da Copa do Nordeste. Quatro títulos. A torcida do Fortaleza faz a festa na Arena Castelão. Empurra o time. Bom público acompanhando o jogo. Tem cobrança de arremesso lateral. Jefferson avisou que vai jogar na grande área. E ele joga na grande área. Sobe e tinga. Júlio Santos. Oswaldo. Jefferson acompanha. Rola bate no Jefferson. Vai para fora. Ganha a arremesso lateral. O time do Fortaleza. Rogério Senna pede calma ali. Os jogadores. Você vê no detalhe o Júlio Santos. Já tem sete gols na Copa do Nordeste. Gilberto do Bahia é o artilheiro. Está chegando bem pertinho do... Já chegou muito perto do Gilberto Júlio Santos. E aí a volta em cima do Elton Paulista. Mas é nisso que você lembrou bem, viu? O Júlio Santos está com números muito bons, né? Muito bons. Ele ficou na reserva aí durante vários jogos. Desde a chegada do Elton Paulista. O que eu entendo também, Rogério, se ele dá oportunidade para o Elton Paulista. Chegou para isso. Mas se você for analisar nove gols do Júlio Santos, está sendo um excelente custo-benefício, né? E ele tem feito muitos gols na Copa do Nordeste. São sete, né? Como você falou. 31 minutos. Olha o Fortaleza com o Carlinhos. Boa jogada e torcou. Jefferson jogou na área. Pau no goleiro. Voltou o Araruno. Tentou o Osvaldo. E aí houve toque do Osvaldo. Com a cena parecida de Souza. Árbitro da Federação. Paraibana. Em cima do lance marca. Cobrança para o time do Vitória. Bernardo Graziani, 31 minutos. Um para o Fortaleza. Zero para o Vitória. O Vitória tem muita dificuldade para tentar sair ali do setor de zague. O Fortaleza abafa o jogo. Vai ganhando para 1 a 0. É verdade, Renilson. Mas não tem outra alternativa. O Vitória não se sai um pouco mais para o jogo, né? Vai ter que ceder espaço para o Fortaleza no contra-ataque. Se o Fortaleza conseguir organizar e sair com velocidade e ter mais espaço, ele vai ter oportunidades para ampliar o placar. O Edinho também pega a bola e está chutando hoje, né? Já foi uma lá na lua, outra mais ou menos perto. Agora esse aí pegou, bateu. O Edinho é um jogador importante. O Fortaleza fez uma ótima temporada. 2017 foi para o Atlético Mineiro. O Edinho retornou para o time do Fortaleza para a temporada 2019. E é o Edinho que vai bater, está preocupado. O goleiro João Gabriel do Vitória. É cobrança de escanteio. Vai o baixinho, o Edinho. Levantou, jogou na área. Subiu de cabeça, Rogério Carvalho. Mais um árbitro para, marca falta. Falta do ataque do Fortaleza. Olha aí o gol. Cruzamento do Edinho. O Ed Carlos. O Ed Carlos cabeceou o vento. O vento, deixou o Júnior Santos cabecear sozinho. Ele achou que não tinha nenhum jogador do adversário. Ficou esperando a bola. Ele fez até um movimento de cabeça. O Júnior Santos foi muito bem na antecipação. Olha o Andrigo. Chega para recuperar Felipe. Entregando para o Tinga. Léo Gomes. Tem o Paulo Vitor. Como opção tem o Jefferson. Olha aí a bola. Jefferson não foi. Oswaldo recebeu. Mano a mano. Saiu do Vitor Ramos. Entrou na área. Mais uma fita no Vitor Ramos. Bate aí. Abusou o Oswaldo. Vitor Ramos. Se agigantou. Recupera para o time do Vitória. Exagerou, né? Poderia ter feito o mais simples. Já tocado a bola. Quis dar três, quatro dribles no mesmo jogador. Não faz muito sentido. Esse tipo de jogada. Primeiro tempo ainda. Tem muita construída ainda o Fortaleza. O Elton Paulista. Edinho. Aqui pelo médio. Chama a presença do Tinga. Edinho. Boa bola do Edinho para o Oswaldo. E a água acompanha. Carlinhos. Fortaleza vai para o ataque em busca do segundo. O Elton Paulista. Batou no peito. Virou, mas estava em posição. O que marcou ali o assistente número dois, Schumacher, Mark Gomes. Trio de arbitragem da Paraíba. Estava impedido. Estava muito à frente, Fernando Graziani. Muito. Com o VAR ainda, né? Que hoje não tem VAR aqui. Mas o VAR está pegando até pé, dedo. Mindinho, né? No gol do Palmeiras ontem foi do lado. O Deverson estava um pé na frente. Aqui estava o corpo inteiro. Só com o VAR deu para ver. É. Está o corpo inteiro. Estava muito impedido. O Vitória na primeira fase. Oito jogos. Nenhuma vitória. Sete empates. E uma derrota. Bola na frente. Carlinhos. Felipe. Araruna. Osvaldo de primeira. Welton Paulista. Osvaldo. Botou velocidade. Jefferson acompanha. Osvaldo entrou na área. Jefferson. A bola não saiu. Júnior Santos vai marcar. Atirou. Gol! Gol! É do Fortaleza do Tricolor. Na jogada do Osvaldo. Insistente jogada do Osvaldo. O Jefferson foi na dividida, mas ficou. O Osvaldo apostou pelo lado esquerdo. O Jefferson deu o bote. Ficou no chão. A bola não saiu. Osvaldo. Júnior Santos de pé esquerdo. Toca para o fundo da rede do goleiro João Gabriel. Aos 35 minutos, o Júnior Santos faz o segundo dele. Faz o oitavo dele na Copa do Nordeste. Dois para o Fortaleza. Zero para o Vitória. E a Fernando Graziani. Mais uma grande jogada do Osvaldo, que agora fez o correto. E o detalhe, né? O árbitro foi bem demais, viu, Renilson? Porque não aconteceu nada no lance, realmente nada. O Osvaldo foi para cima do Jefferson. O Jefferson caiu. A bola rolou por cima do corpo do Jefferson. Não saiu. Não foi mão. Não foi pênalti. Não foi nada. O Osvaldo tocou para o Júnior Santos, que de primeira chutou. Venceu o goleiro e venceu o Ed Carlos. Placar justo. O Fortaleza cresce muito agora nos últimos dez minutos. E muito em função aí da grande partida do Osvaldo, que tem sido decisivo aí em muitos jogos, né? Como a gente comentou durante a jornada. 2x0. Placar que faz jus à superioridade ao tamanho do Fortaleza nesse primeiro tempo em relação ao Vitória, que não construiu absolutamente nada do ponto de vista ofensivo. Tenta se defender. Como a gente falava, se defende mal e não constrói nada na frente. Nada. 2x0 para o Fortaleza, 0x0 para o time do Vitória. 37 minutos do primeiro tempo, o Fortaleza está dando um passo importante para pegar o Santa Cruz nas semifinais da Copa do Nordeste. Renilson, deixa eu aproveitar e convidar o pessoal para acessar o Twitter da Copa do Nordeste. É arroba Copa do Nordeste, tá? Tem a reação sensacional do Rogério Senna no primeiro gol do Fortaleza. Tem um vídeo lá da Ana Cláudia sensacional, vale muito a pena ver, acompanhar o Twitter e as redes sociais da Copa do Nordeste. Vai para o ataque o Fortaleza, Felipe. E aí ele abusou, arriscou. Pede desculpas o Felipe. 38 minutos. Fernando Graziani, o Vitória, vai ter que mudar a sua postura em campo. Está perdendo por 2x0. É, mas falta qualidade, né? Estou impressionado como o Andrigo não está sendo acionado, o Iago também, o Léo Ceará quase não tocou na bola, né? É um problema. É claro que há muito mérito do Fortaleza, que está marcando muito bem. O Felipe e o Araruna tentam ir ao ataque, mas estão marcando muito bem. Os laterais do Fortaleza também vão bem. Aliás, os laterais não estão nem apoiando tanto, porque tem muita gente lá na frente, né? Isso facilita o sistema defensivo. Então não está fácil para o Vitória, não. Precisa de mais agilidade, sem dúvida. E é curioso, né? O Rogério Ceni joga junto com o time. É impressionante. E aí deu toque. Paulo Vítor. Era para o Rui. Manda para fora. Remesso lateral para o Fortaleza. Tocida feliz da vida. Canta de felicidade. A Tocida tricolou a Tocida no Fortaleza, na Arena Castelão. O Leão vai vencendo pelo placar de 2x0. Estamos chegando aos 30. 39 minutos, 39 minutos agora. Vitor Ramos. Renilson. Balana. O estreante Dudu Vieira daqui a pouco no jogo. Daqui a pouco vai fazer a estreia. Já está ali no cantinho aquecendo. Daqui a pouco tem Dudu Vieira. Um dos novos contratados do Vitória, do rubro negro baiano. Fala tocada. Vitor Ramos. Jefferson. Está tendo uma dificuldade enorme ali, Jefferson. Lateral direito, Oswaldo, sempre por aquele setor. Rui. Vitor Ramos chamando o Ed Carlos. Já passa para receber Fabrício. Acompanhado pelo Edinho. Leu Serata na frente. Chega Quinteiro. Tira, manda para fora. A torcida aplaude. Ganha o tiro. Arremesso lateral. Vitória. Olha aí o Rogério Sene. Que acompanhou atentamente aquele pênalti chutado. Despertizado pelo goleiro do São Paulo. O Thiago Volpi. É o Volpi ontem. Deve ter assistido, né? É. Quando eu vi o Volpi pegar a bola, eu lembrei do Rogério. Mas o Volpi disse que lá no México ele... Ele bateu três lá no México e fez os três, né? Fez os três. É o primeiro pênalti que ele perde em decisão. Mas foi o grande herói ontem do jogo. Quase, né? Na classificação. Quase vilão. Quase vilão. É aqui pelo meio. É Copa do Nordeste no Live UFC. Paulo Vitor. É de Carlos. Rodrigo Pede. Fabrício. Léo Ceará. Tocada ali pelo meio. Paulo Vitor. E o Tiga explode a bola no Léo Ceará. Ganha o tiro de meta o Fortaleza. Quarenta minutos jogados no primeiro tempo. Olha aí o segundo gol. Jefferson deu o bote. A bola bateu no Jefferson. Na cabeça o Oswaldo acreditou. E só fez tocar ali para o Júnior Santos de pé esquerdo. Sem nenhuma oportunidade para o goleiro João Gabriel. E o Tiga vibrou muito. O Júnior Santos tem oito gols. Mesmo número de gols do Gilberto. Júnior Santos é um dos artilheiros da Copa do Nordeste. Ele tem oito gols. O Gilberto tem oito. Aí o Fabrício manda para a linha lateral. Ganha a remessa lateral. Fortaleza com o Tinga. Edinho. Tinga. Léo Gomes entregando para o Fabrício. Andrigo. Edinho. Baixinho abusado. Edinho bom de bola. Vem aqui pelo meio. Manda a bola para o Carlinhos. Iago acompanha a marcação. O Oswaldo está na frente. Recebe o Oswaldo. Joga bem o Tricolor. Está vencendo por 2 a 0. Rogério Carvalho para o Felipe. Retornando o time o Felipe depois de contusão. Edinho. Está em toda parte o Edinho. E ele volta. Bola na zaga. Agora para o goleiro Marcelo Boeck. 42 minutos. Estamos no finalzinho do primeiro tempo. Fernando Grazeiro. 2 para o Fortaleza. 0 para o Vitória. O Fortaleza agora toca mais a bola. Sem nenhuma preocupação. Porque já está com 2 gols de vantagem. E você tem razão. O Edinho por todos os lados do gramado. Sem dúvida participando muito. Não foi bem nas finalizações. Mas sempre fazendo parte das ações ofensivas. Bola tocada. Araruna. O Elton Paulista. De cabeça. Bola passa. Vai para fora. Vai para a linha de fundo. No cruzamento do Araruna. O Elton Paulista na área. Está doido para marcar o dele. Subiu. Tocou de cabeça. Bola vai para fora. Ele pegou na cabeça. No ombro. Vai para a linha de fundo. E o Júlio Santos fez uma boa jogada ali. Está nas graças a torcida. O Júlio Santos. 2 gols no jogo. Aos 26 é os 35. Aos 35. Aos 26 minutos. Deste primeiro tempo. E subiu o cartão amarelo. O segundo do jogo. Carlinhos. Já tinha recebido o cartão amarelo. O primeiro saiu para o Jefferson. Lateral do Vitória. Confirmação do cartão amarelo para Carlinhos. Estamos chegando aos 44 minutos. Vitória vai tentar diminuir neste primeiro tempo. Carlinhos lamenta. Recebeu o cartão amarelo. Tem cobrança de falta o Vitória. Ali posicionados os dois jogadores. No pé direito o Andrigo. No pé esquerdo o Rui. Fica aqui no setor de ataque. Mais um pouco para a meia direita. Preocupado o goleiro Marcelo Boeck. Vitória vai todo para a área em busca do gol. Do primeiro gol. Levantamento do Andrigo. A bola na área. Sobe de cabeça. Tira por lá o Júlio Santos. Sobrou para o Fabrício. Léo Gomes. Toca na bola entregando para o Jefferson. Manda rapidamente para o Andrigo. Tem pressa o time do Vitória. O rubro negro baiano. Levantamento. Chega Tinga de cabeça. Araruna. Vai ligar o contra-ataque com o Edinho. O Tinga parte com o Edinho. Botou velocidade. São quatro contra três. Olha o Fortaleza Tinga na área. Levantamento. Vem na área. Andrigo. Voltou. Sobrou para o Oswaldo. Adiantou. Dividiu. Rui. Aparece para salvar o Vitória. Tenta ligar o contra-ataque. Mas bateu para fora. A bola vai para a linha lateral. Daqui a pouquinho você terá o intervalo do Live FC. Com os dois gols do Fortaleza. Os melhores momentos. Os comentários de Fernando Grazini. Entrevista dos jogadores daqui a pouquinho. No nosso intervalo. Você não pode perder. Tinga. Araruna. Roger Carvalho. Toca a bola aqui para o Carlinhos. Roda a bola o Fortaleza. Gasta o tempo. Está vencendo por 2 a 0. Roger Carvalho. Entrega para o Marcelo Boeck. O Fortaleza na Copa do Nordeste. 12 gols positivos. Sofreu 6 gols. Vai chegando aos 14 gols. Vai para um saldo de 8 gols na Copa do Nordeste. Tem o artilheiro. Júnior Santos com 8. Torreta ao lado do Gilberto. Vai acabar o primeiro tempo. A pinta a Marcela. Aparecido de Sonza. Tocida do Fortaleza. Aplaude. O Fortaleza vence o primeiro tempo pelo placar de 2 a 0. Júnior Santos aos 26 minutos. Júnior Santos aos 35 minutos. A torcida do Fortaleza. A torcida do Vitória acompanhando a gente. A torcida do Fortaleza. Vai começar o segundo tempo. Ali uma vaga para as semifinais da Copa do Nordeste 2019. Ali acertando o seu relógio. Marcelo Aparecido de Souza. 46 anos. Ele é de Diadema. Interior de São Paulo. Vai começar o segundo tempo de 2 para o Fortaleza. 0 para o Vitória. Quartas de final da Copa do Nordeste. A pinta. Bola rolando para o segundo tempo aqui na Arena Castelão. Saída para o Vitória. Duas modificações. Paulo Vitor. Saiu para a entrada do Dudu Vieira. Léo Cianá saiu para a entrada do Neto Baiano. É de Carlos. Fabrício. Pede a presença de alguém ali pelo setor de meio campo. Toca para o Ed Carlos. Fabrício. Neto Baiano. Sua primeira participação de cabeça. A bola vai saindo ali para a lateral. O Tinga deixa sair para a lateral. Ganha o arquebesto lateral. Fortaleza. Chegou a reta final da Copa do Nordeste. Jogos importantes. Jogos decisivos. Você acompanha todos os jogos no livefc.com.br. Lampions ao vivo. Demora muito para cobrar o arquebesto lateral. O Tinga. E o Marcelo Boeck. Se movimenta dentro da grande área. Aí a confirmação. Saiu o Léo Ceará. Entrou o Neto Baiano. Ed Carlos. É de Carlos. Vitor Ramos. Dudu Vieira. Jefferson. E presente para o Felipe. Bateu. Valeu no ruim. Volta a bola para o time do Fortaleza. Marcelo Boeck. Paulo Vitor. Saiu para a entrada do Dudu Vieira. Você vê na confirmação. Oi, Ana. Dudu Vieira tem 25 anos e veio por empréstimo do Santo André. Só um detalhe sobre o Neto Baiano. Ele é o maior artilheiro do Barradão. Com 53 gols. Isso em outras três passagens. Essa é a quarta passagem dele. E até agora ele já fez oito jogos. Não marcou nem o gol. E é o maior jejum que ele já viveu vestindo a camisa do clube. E ganha o arquebesto lateral. O time do Vitória tem pressa. O Vitória rumo no negro. O Baiano. Dudu. Vem aqui pelo meio o Dudu Vieira. Entregando bola para o Ed Carlos. Jefferson. Esfabrício. Toca para o Andrigo. Marcação para cima dele. Vai ter que voltar pelo setor de zaga. Vitor Ramos. Jefferson pede. E aí não consegue dominar o Rui. Lamenta lá o Vitor Ramos quem passou a bola. Está aí o técnico Cláudio Tencati. Começo de segundo tempo. Dois minutos e quarenta e cinco. Andrigo. Dois para o Fortaleza. Zero para o Vitória. Dois gols do Júlio Santos. Andrigo. Melhor para o Tinga. Felipe. Boa bola para o Júlio Santos. Lá vai o artilheiro. Entrou na área. Pode bater. Deu voltando. Quem chega? Tira Dudu Vieira. Toca para o Rui. Andrigo. Pode botar a velocidade. Jefferson. É o Rui. Voltou na frente. Bateu em cima do Felipe. Voltou para o Rui. Ali pertinho dele tem o Léo. Vamos. Se atrapalhou. Pediu a falta. É falta para o time do Vitória. Cobrada rapidamente pelo Rui. Vitor Ramos. Jefferson aparece lá pelo lado direito. Manda pelo meio. Entrega para o zagueirão. Vitor Ramos levantou para o Neto Baiano. Quinteiro para o Felipe. O Edinho pode botar a velocidade no lance. Sai da marcação do Léo Gomes. Tentou o drible da vaga por lá no Fabrício. Fabrício atento. Recupera para o time do Vitória. Sai jogando com tranquilidade com o Léo Gomes. Orientado pelo Vitor Ramos. Ele toca para o Jefferson. Renilson, só para dar a informação correta. Que a gente estava conversando aqui no intervalo. Esse é o oitavo jogo do Ayrton Paulista no Fortaleza. E nenhum gol. Mas ele não jogou os oito jogos. Os oito jogos o tempo inteiro. Está certo? Entrando e tal. Mas ele já teve um campo oito vezes pelo Fortaleza. Quatrocentos e alguns minutos. Quatrocentos e vinte minutos até agora. Contando com os minutos desse jogo. E nenhum gol por enquanto. Ayrton Paulista está doido para marcar o dele. Olha ele aí. Falta a bola na frente. Chega o Jefferson. Jefferson já tem cartão amarelo. Ele comete falta em cima do Ayrton Paulista. Dois cartões aplicados pelo Marcelo Aparecido de Sousa. E aí a falta do Jefferson em cima do Ayrton Paulista. Não foi para cartão. O Jefferson tem cartão. O Carlinhos também. Juan Quinteiro. Felipe. Boeque apertado pelo Neto Baiano. E aí bota para fora. Ganha o arremesso lateral. Vitória. Vai em busca do primeiro gol. Vai perdendo por dois a zero. O Vitória na Copa do Nordeste. Fez oito gols. Sofreu doze. Aí tem um saldo de zero. O saldo quatro negativos. É, menos quatro. Quatro negativos. Fiquei pensando nessa sua conta aí. Eu também fiquei pensando aqui. Olha o Fortaleza. Júlio Santos. O Edinho pediu. Não quero do gol, o Edinho. Vai bater. Bateu. Para fora. No contra-ataque rápido. Júlio Santos para o Edinho. Júlio Santos faz, Edinho. O Edinho dentro da grandeira. Desperde sua oportunidade no terceiro gol. E aí ficaram três contra dois. Como bateu mal o Edinho. A bola foi para a linha de fundo. Não pode perder, Graciane. Bateu mal. Aliás, uma das grandes fraquezas do Edinho é a finalização, né? Isso aí é evidente. Desde o começo da carreira do Edinho é isso. Hoje foram quatro finalizações. Uma pior que a outra. Jogador super ativo, né? Se movimenta. Não se omite. Mas é para ficar treinando aí a madrugada inteira. Não pode perder esse tipo de gol, né? Primeiro que talvez a melhor jogada fosse tocando para o meio. Porque vinha chegando dois jogadores livres do Fortaleza. Mas já que ele está na área. Vou chutar. Mas chuta pelo menos um gol. Ele não acertou nem um gol. É complicado. Complicado quando acontece esse tipo de lance. Dudu Vieira ganha o arremesso lateral. Vai deixar para o Jefferson. Joga na frente. Melhor para o Felipe. Wellington Paulista. Presentaço para o Vitória. É com o Fabrício. Tinga. Elton Paulista entregando para o Edinho. Vem para o Wellington. Acompanhado pelo Léo Gomes. Ele toca a bola. Aqui pelo meio. Entregando para o Edinho. Chama o Tinga. Sete minutos jogados no segundo tempo. Dois Fortaleza zero para o Vitória. É de Carlos. Dudu Vieira. Neto Baiano. Vai Dudu. Dividiu. Recebeu falta. Do Carlinhos. É falta para o Vitória. Como estava falando, Vitória. Oito gols positivos. Doze gols negativos. Salto de quatro negativos. Na Copa do Nordeste. E a dividida falta do Carlinhos em cima do Dudu. Fica de longa distância. Fica entre os setores de meia lua. Meu campo. Marcelo Boeck preocupado. O goleiro do Fortaleza protege o canto esquerdo. Está encostado na trave esquerda. Pede ali quatro jogadores. Três jogadores na barreira. Posicionado para fazer o Neto Baiano. Bate forte. É ele que vai. O Sida vai. A barreira fica na frente da meia lua. Vai para a bola Neto. Pé esquerdo. Uma bomba. Boeck vira e vem para segurar o goleiro do Tricolo. O Dudu Vieira entrou bem no jogo. Com muito mais dinâmica. Ele que sofreu a falta. É um jogador que dá muito mais possibilidades para o Vitória. E esse chute foi o primeiro chute a gol do Vitória. Ou seja, já melhorou muito em relação ao primeiro tempo. Olha o time do Vitória. Neto Baiano. Saiu da marcação. Botou na frente. É falta para o Vitória. Está dando muito trabalho. O Neto Baiano entrou bem no jogo. Fica mais perto. Olha a cobrança. É para o time do Vitória. Araruna foi... Mas nem foi falta, né? A chuteira do Araruna foi para o chão. Foi na grama. O Neto Baiano experiente que é. Mergulhou. O juiz caiu na conversa. Mas não foi falta, não. Marcela Aparecido marca falta para o time do Vitória. É ele de novo. O Neto Baiano, ele pega forte. A torcida do Vitória acompanhando em Salvador. No interior baiano, em todo o Brasil. Ligado no Live FC. Esperançosa. A torcida do Vitória. Para surgir aí o primeiro gol, quem sabe. Primeiro gol do Vitória, já que vai perdendo por 2 a 0. Felipe na barreira. Tinga o Elton Paulista. Chega o Júnior Santos. Olha que protegendo o campo do direito. 4 jogadores na barreira. O Neto Baiano olha para o Tenkat. O Jefferson vai lá perto dele. 10 minutos jogados no segundo tempo. Vai tentar, quem sabe, dar bola parada. O Vitória vai tentar o primeiro gol. Fabrício tentou. Mas é o Neto que vai. Tomou longa distância. No pé direito. Uma bomba. Bate para fora. Bate para a linha de fundo. É apenas tiro de meta para o time do Fortaleza. Fortaleza. 10 minutos jogados no segundo tempo. 2 para o Fortaleza, 0 para o Vitória. E esse começo de segundo tempo, o Fernando Graziani. Melhorou um pouquinho o Vitória, como a gente falou. Dudu Vieira e o Neto Baiano já deram outra dinâmica. Mas ainda é muito pouco para assustar o Fortaleza. O Vitória precisa fazer um gol logo para pressionar. E o Fortaleza precisa ficar mais com a bola. Continua muito afoito. Perdeu um gol. Agora é uma grande chance com o Edinho. Mas o Rogério está bravo. Está pedindo para os jogadores fazerem a recomposição do meio campo. Orienta na marcação. Ele fala com o jogador para o jogador. Marca ali, marca ali, marca aquele outro. O negócio é impressionante. Porque o que foi treinado não está sendo executado na recomposição. Com a vantagem, o Fortaleza tem que jogar ainda mais tranquilo. Tocando a bola, de preferência no campo ofensivo. E a falta para o time do Fortaleza com o Juan Quinteiro. Zagueiro colombiano. Aí o Nas Graças, a torcida do Fortaleza. Com a quinteira, ele bateu forte. E aí, o Ed Carlos comete falta. Lamenta o Ed Carlos. Quem marcou foi o Alberto da Silva. Santos, assistente número um. Estava ali no lance. Realmente foi ali nas costas. Braço nas costas do Elton Paulista. Falta para o time do Fortaleza. Doze minutos. O Tricolor vence pelo placar de 2 a 0. Está muito perto das semifinais. Vai pegar o Santa. Mas ainda tem muito tempo de jogo. Estamos apenas aos doze minutos do segundo tempo. Edinho vai bater a falta aqui pela direita. Foi para a área. O Quinteiro, Rogério Carvalho. Apenas o Rui na barreira. Vai para a bola o Edinho. Em busca do terceiro gol, o Fortaleza. Partiu o Edinho. Pé direito. Jogou na entrada. Dá-lhe o toque de cabeça do Júlio Santos. A bola vai para fora. É outro escanteio para o Leão. O Tricolor do Pizzi. Júlio Santos, o Felipe. O Roger Carvalho. A bola bateu no Ed Carlos. Vai bater de novo o Edinho. O Tinga pediu. O Edinho levantou. O Paulista tentava. Vitor Ramos vai no contra-ataque. Agora o time do Vitória. Iago botou a velocidade e não dominou o Iago. Bola para o Roger Carvalho. O Tinga fica com ela. O Edinho na posição legal. Vai para o Adão. O Edinho saiu do campo. Voltou. Dominou. No pé direito. Levantou. Deu para o Oswaldo. Vai pegar de primeira. Ganhou. Entrou na área. Fé esquerda. Bate na corre. Uma bomba para o Oswaldo. Quase o terceiro gol. Bola para o time do Vitória. Com o Iago. Jefferson. Iago. Jefferson. Rui. Vai a luta o Vitória. Vem por baixo o Edito Paulista. A bola vai no ataque. Chega. Tinga. Tira para o Fortaleza. Fabrício rebate. Vem aqui pelo meio. Brigou Felipe. Jogada normal. Rui. Dudu Vieira. Fabrício. Olha o Vitória. Vai para o ataque com o Fabrício. Pate no Tinga. Vibra muito o Tinga. E a bola tocada para fora. Ganha remiss lateral. O time baiano. Tem pressa para bater. Você vê aí o jogador do Fortaleza. O jogo está parado. 14 minutos jogados. Marcelo Aparecido de Souza. Porque o Júlio Santos pede atendimento médico. O capitão do Vitória é o Vitor Ramos. Conversa ali com o árbitro. Aí a gente está vendo o replay do lance. O Edinho. O Edinho estava esperando. Aí o Edinho vai lá e envia o Oswaldo. Viu o Oswaldo. Aí o Oswaldo conseguiu. Aproveitou a falha do Jefferson. O Jefferson errou. E a finalização do Oswaldo foi boa. Explodiu na trave direita do goleiro João Gabriel. Se a bola vai no gol é caixa. Mas o Fortaleza perdeu dois gols já. Nesse segundo tempo. Coisa que não fez no primeiro. No primeiro tempo o Fortaleza não perdeu o gol. Porque ele teve duas chances e fez os dois gols. E agora no segundo tempo teve duas chances. Porque o Vitória está ainda mais aberto. O Vitória voltou com outra dinâmica. Voltou bem melhor. Mas também não tinha como não voltar melhor. Depois do primeiro tempo que o Vitória fez. E o Júlio Santos sai aí na maca. José Antônio do Santos Júnior. É o Júnior Santos. 24 anos. Conceição do Jacuípe na Bahia. É baiano o Júnior Santos. Você sabe quando ele começou profissional, Graziani? Com 22, 23 anos. Em 2017. Pois é. Ele começou no Oswaldo Cruz. Jogou no Ituano. Nem fez base. Em 2018. E 2018 na Ponte Preta. Nem fez base. É um caso raro no futebol brasileiro. Jogador que não fez base. O Rogério de vez em quando fala sobre isso. Mas hoje o Júnior Santos está bem demais. Fez os dois gols. No Ituano ele teve 11 jogos com 4 gols. Na Ponte Preta. 38 jogos. 9 gols. Fortaleza 15 jogos. Ele já está indo para 9 gols. Um grande número, né? Excelente número. 15 minutos jogados no segundo tempo. 2 para o Fortaleza. 0 para o time do Vitória. Quartas de final da Copa do Nordeste. Três classificados já estão nas semifinais. Santa Cruz, Náutico. E Botafogo da Paraíba. Hoje sai o outro finalista. O Fortaleza vai ganhando por 2 a 0. Carlinhos. Joga na área. É de Carlos. Dudu Vieira. O que o árbitro vai marcar? Marcou falta no lance anterior. A falta cobrada pelo Vitor Ramos. Entregando para o Jefferson. Dudu Vieira. Cláudio Tencate já fez duas modificações. Dudu Vieira no lugar do Paulo Vitor. Neto Baiano no lugar do Léo Ceará. Fortaleza ainda não mexeu. Fortaleza do Rogério Senni. Fabrício. Edinho observa. Fabrício entregando para o Ed Carlos. A tabela do Fortaleza é bem mais tranquila, né? Porque ele já está classificado para a final do Cearense. Que vai ser dia 14. Então o Rogério não precisa nem se preocupar em poupar jogadores hoje, né? Ele pode jogar conforme ele achar. Independente de pensar. O outro jogo é só daqui. Há sete dias, né? Ou seis dias. Então é bem tranquilo. Esse calendário do Fortaleza sem precisar disputar a Copa do Brasil. Ele já está nas oitavas de final direto. Que foi o campeão da Série B. E a torcida do Fortaleza com suas lanternas acesas. Aqui na Arena Castelão. Lanterna dos celulares e maçones. Fazendo aquela festa total. Feliz porque o time está ganhando por 2 a 0. Araruna. Leo Gomes recupera. Vitória não desiste. O Vitória é o maior vencedor da Copa do Nordeste. Quatro títulos. Levantamento do Rui. A bola forte demais. Vai para a linha de fundo. Apenas tiro de meta para o Fortaleza. Melhor colocação do Fortaleza na Copa do Nordeste. 2001 e 2013. Terceiro lugar em 2001 e 2013. Também em terceiro lugar. Araruna. Welton Paulista. Araruna. Melhor para o Ed Carlos. Bola vem para Fabrício. É para o time do Vitória. Melhorou muito no segundo tempo o Vitória. Vitor Ramos. Ed Carlos. Jefferson. Aqui pelo meio tem o Dudu Vieira. O Oswaldo fecha a marcação. Bola tocada para o Rui. Volta para o Jefferson. Vem para o Vitor Ramos. O zagueirão vem aqui pelo setor e meu campo. Passou por times importantes do futebol brasileiro. Vitor Ramos. Andrigo. Fabrício. Chamou o Vitor Ramos. Vai de Carlos Orienta. Viu o livre lá. O Jefferson botou. O Jefferson não ganha uma ali do Oswaldo. Oswaldo ganhou. Ed Carlos conserta para o Jefferson. Para o Ed Carlos. 19 minutos jogados. No segundo tempo. Dudu Vieira. Tem uma movimentação melhor ali no meio campo. Dudu Vieira. Abelano com o Rui. Levantamento. Neto Baiano de cabeça. Ganhou de cabeça. Mandou para fora. Para além de fundo. Ganha tiro de meta. Capitão Fortaleza. Você ligado no livefc.com.br. Reta final da Copa do Nordeste. Nosso muito obrigado. Livefc.com.br. Lampions ao vivo. E você vê a torcida do Fortaleza. Canta de felicidade a torcida tricolonária na Castelão. Fabrício. Fabrício. Ed Carlos. Fabrício. Rui. Botou jogar bonito. Perdeu a bola. Para o Tinga. Edinho. Deve que ele gosta. Lá do direito. Mandou rasteira. A bola vai na área. João Gabriel. Renilson. Oi, Ana. Daqui a pouco o macio em campo. Daqui a pouco a primeira modificação do Fortaleza. A bola vem para o Vitória. 20 minutos jogados no segundo tempo. Fernando Graziani. Vitória cresceu. Melhorou o Vitória. Graziani. Melhorou, mas ainda não incomoda, né, Renilson? Olha lá. Bola para o Fortaleza. Tinga. Zega Jefferson. Recupera. Completa Graziani. Então, Dudu Vieira deu uma outra dinâmica, né, para o jogo. Mais uma vez. Carlinhos. Osvaldo. Laval tricolou. Dominou Osvaldo. Balançou. Pedalou dentro da área para o Tinga. Puxou para o pé direito. Uma bomba. Espalma. João Gabriel. Uma grande defesa do goleiro do Vitória. Um chute de pé direito do Tinga. João Gabriel. Muda para fora. Manda para o escanteio. Em cobrança de escanteio, Fortaleza. Vai para a bola, Edinho. 21 minutos jogados no segundo tempo. Fortaleza fez por 2 a 0, que é o terceiro. Tinga fica na primeira trave. Lá pelo meio tem o Felipe. O Elton Paulista nas proximidades da pequena área. Levantamento do Elton Paulista. É de Carlos Tira. E a falta cometida pelo Araruna. E agora você pode falar, porque o jogo está parado, Graziani. Então, mas o Vitória melhorou, evidentemente, mas vai ter até substituição agora, né, Ana? Júnior Santos sai muito aplaudido, óbvio, né, para a entrada do Marcinho. É isso aí. O Júnior Santos é vacionado pela torcida do Fortaleza. Entrando o Marcinho, que deve jogar ali pelo lado esquerdo, né? E o Oswaldo deve vir para o lado direito. Pelo menos eu imagino. Então, mais centralizado. Vamos ver como é que vai ser. Ou se o Marcinho entra... É, o Marcinho já entrou correndo lá para fazer o lado esquerdo. Então, o Vitória melhorou um pouquinho, mas ainda é muito fraca, né, a produção ofensiva para criar a jogada. Não tem volume de jogo, o Vitória, para tentar descontar o placar e depois ver o que acontece, né? O Fortaleza está muito mais perto do terceiro gol. Já perdeu três chances reais. Edinho, Oswaldo e Tinho. Poderia já estar 3, 4 a 0. O Vitória não criou nada ainda. Etoto a capa do Neto Baiano. O Fabrício, a recuperação do Rogério Carvalho e o dar de presente para o Jefferson. 22 minutos e 40. Já passamos da metade do segundo tempo. 2 para o Fortaleza, 0 para o Vitória. Fabrício. Edinho. Fica ali na frente do Fabrício. O Fabrício toca para o Vitor Ramos. Vem aqui pelo setor de meio. Abre os braços. Pede a presença de quem? Do Léo Gomes. Vitor Ramos. É de Carlos. Avança. Vai tentar descer. É um ataque o Vitória. Vai tentar diminuir. Perde por 2 a 0. Bola levantada. Marcinho em sua primeira participação. Ganha para o Fortaleza. Toca para o Edinho. Está aí para o Marcinho. Ele é habilidoso. Botou velocidade na área para o Elton Paulista. Se atrapalha. A bola bate no Jefferson. Vem para o tiro do Vitória com o Fabrício. Ele também não está se ajudando, né, Renilson? Porque agora não era para dominar. O Marcinho entregou de bandeja na marca do pênalti. O Hérton Paulista quis dominar para chutar de primeira. Olha o Fortaleza com Oswaldo. O Marcinho já está lá pelo lado esquerdo. E o gramado ali está ruim, né, Renilson? Está com barro, está com lama. Não está legal para dominar. É verdade. Choveu bastante nos últimos dias em Fortaleza. Em todo o estado do Ceará. Choveu bastante nos últimos 4 meses, né? É verdade. No Nordeste todo. Que bom. Muita chuva no Nordeste. Olha o Edinho. Levantou. A bola bateu no Fabrício. Ganha escampeio. O time do Fortaleza pelo lado direito. O time do Fortaleza pelo lado direito. O Rogério Zene orienta seus jogadores. Está bem pertinho ali do quarto árbitro o Antônio Cordeiro. Vai bater escampeio. O time do Fortaleza. Cláudio Tencate também orienta lá seus jogadores de zaga. Vai para a bola, Edinho. Demora muito para cobrar o escampeio. O Fortaleza, Edinho. Levantou o Elton Paulista de cabeça. A bola passa. Vai para fora. Vai para a linha de fundo. Avento o Elton Paulista. Ganha o tiro de meta. Vitória. Já teve algumas oportunidades. Sempre de cabeça o Elton Paulista. Ainda não acertou o gol. Vitória da Bahia. Vitória, maior campeão da Copa do Nordeste. Títulos em 97, 99 e 2003. E o último título do Vitória foi em 2010. Ricardo Silva era o treinador na oportunidade. É bola para o Fortaleza e Continga. Marcinho. Araruna. Osvaldo. Felipe. Toca a bola o Fortaleza. Marcinho pediu. O levantamento para ele. A marcação. O Álvaro vai lá. O que ele vai maracar? Vai pegar a falta. Pois não, Ana? Daqui a pouco a última mudança do Vitória. Vai sair o camisa 10. Rui. Para a entrada do camisa 18. Outro estreante. O Capa. Que é lateral esquerdo. E você viu a entrada do Vieira no Marcinho. O Álvaro vai lá, pega uma falta, chama o departamento médico dos dois times. Será que o Capa vai entrar no meio campo? Será que ele vai para a lateral? E o Fabrício. O Fabrício, para quem não lembra, é aquele, né? Do Inter. Aquele rapaz que fica um pouco nervoso. É, exatamente. Aquele que a torcida pegou no pé, né, Grazi? É, exatamente. Ele fez aqueles gestos indevidos para a torcida. Foi para o Cruzeiro também. O jogador Capa, ele atua tanto na lateral como pela meia esquerda. É, então ele deve entrar na meia esquerda, né? Melhor do que improvisar. Olha o primeiro gol do Fortaleza. O Oswaldo levantou na cabeça do Júlio Santos. Aos 16, depois foi para aquele abraço com o Rogério Senne. Exatamente. E aí, agora... Olha ele aí no banco, que é zero. Está no banco, tomando a aguinha. Troféu merecido. Água para quem foi o herói do jogo até agora, né? Com dois gols. O Marcinho já recuperado. Vai ter que sair. E o Capa já entrou em campo. E o Capa já entrou em campo. O que pretende o técnico Claudio Tencati com essa modificação? É, ele vai jogar na meia esquerda. Não, vamos ver. É, ele vai jogar na meia esquerda mesmo. O Fabrício se coloca lá na lateral esquerda. E o... Onde ele está jogando, né? E o Capa já mais adiantado para tentar criar, né? Criar um pouco mais. E o Vitória ainda tem tempo, né? Tempo ainda tem, mas precisa fazer o primeiro gol para tentar empatar. O jogo vai ser reiniciado. Lembrando o pessoal que está chegando agora. Empate e pênaltis. E o Vitor de Ouzo vai para a semifinal. Onde o Santa Cruz aguarda do lado do grupo A. Do lado do grupo B, a semifinal é Botafogo e Náutico. O jogo será lá na Paraíba. O Santa Cruz e o... Por enquanto, dando o Santa Cruz e o Fortaleza, o jogo será aqui. Melhor campanha do Botafogo, melhor campanha do Fortaleza. Exatamente. Se o Fortaleza passar, vai ter a melhor campanha. É, Nilson. Vitória, por enquanto, está com a menos, ó. O Vitor Ramos agora está voltando, mas ele estava lá no banco. Me parece que trocando a chuteira. Não deu para ver bem. Em cobrança de arremesso lateral, olha aí o Rogério Cine. Rogério Cine, campeão da Série B pelo Fortaleza. Vai disputar a Série A. O Fortaleza do Rogério Cine. Iago vai para o Vitória. Ainda tem tempo, 28 minutos. O Vitória vai tentar diminuir, quem sabe buscar o empate. Dudu Vieira. Aí para o Fabrício. Jogou na frente, Marcinho, voltou no Dudu, sobrou para o Marcinho de novo. O Elton Paulista, tem dois jogadores na marcação. Ele balançou, recebeu a falta do Ed Carlos. É falta para o time do Fortaleza bater. Copa do Nordeste chegando na reta final. Quatro times nas semifinais. Vamos buscar a orelhuda mais desejada do Brasil. É a taça da Copa do Nordeste. A maior competição regional do Brasil. Carlinhos. Marcinho. Edinho pediu. Jefferson na marcação. O último bateu no Jefferson. Ganha escanteio. E o time do Fortaleza. Estamos chegando aos 30 minutos. 30 minutos jogados neste segundo tempo. Dois para o Fortaleza. Dois do Júlio Santos. Zero para o time do Vitória. Daqui a pouco, Romarinho. Daqui a pouco, Romarinho. Qual foi a reação da torcida quando o Rogério chamou Romarinho, Ana? Bem dividida, viu, Renilson? Bem dividida. Porque tem aqueles que realmente não gostam do jogador. E os que estão felizes pelo placar, né? E a bola para o Fortaleza com o Carlinhos. Felipe. Vai todo para o ataque. Felipe bate forte. De luz. Uma bomba. Passa. Vai para fora. Vai para ali. De fundo. Apenas tiro de meta. 30 minutos jogados no primeiro, no segundo tempo. Olha aí o chute do Felipe. Ele pega forte. Só que pegou. Bateu para o gol. A bola foi longe do gol. Você revenda aí o chute do Felipe. Renilson. Quem sai, Ana? Outro que sai bastante aplaudido de campo. Osvaldo. Camisa 11 para a entrada de Romarinho. Que está com a camisa 28. Olha aí. Osvaldo muito aplaudido. Romarinho vai para o jogo com a camisa 28. Sai Osvaldo aplaudido. 31 minutos. Fernando Graziani. Meninos, desculpa. Camisa 20, Romarinho. Ok? Na verdade, o Osvaldo saiu mais do que aplaudido. Saiu ovacionado. A torcida do Fortaleza levantou para aplaudir e gritar em homenagem ao Osvaldo. Duas assistências, né? Foi melhor que o Júnior Santos. Que fez os dois gols. E a bola vai para o Fortaleza. Vai em busca do terceiro gol. O Vitória valente. O Vitória domina. Vai tentar diminuir. Vai para Jefferson. Dudu Vieira tentava. Volta para o Jefferson. E a bola vem na zaga para fazer o domínio. Vitor Ramos para o Vitória. É de Carlos. Fabrício. Vem para o Ed Carlos. Iago. Volta a bola. O Fortaleza fecha a marcação. Vitória domina com o Ed Carlos. Iago. Cearense de Limoeiro do Norte. Jogador do Vitória. Vem para o Vitor Ramos. Dudu Vieira. Rodrigo toca na frente. Voltou para o Jefferson. Bate no Carlinhos. Ganha o arremesso lateral. O time do Vitória. chamou o Ed Carlos de novo para fazer o domínio. Ali o Vitor Ramos. Agora o Ed Carlos. 32 minutos jogados. Fabrício. Vitor Ramos. Estava bom. Rodrigo deu certo a jogada dele. E aí o Dudu Vieira perdeu. Marcinho. Ele tem velocidade para cima. Para cima do Vitor Ramos. Ganhou. Não ganha do Ed Carlos. Ed Carlos tira para o time do Vitória. Mas a bola fica com o Fortaleza. Edinho. Vai lá pelo lado do direito. Levantou. Jogou na área. Faleu o goleiro. Elton Paulista. A bola passa. Vai para fora. Quase o terceiro do Fortaleza. O Edinho jogou na área. De pé direito ele joga na área. Vitor Ramos. O goleiro. O goleirão passou lotado. João Gabriel. O Edinho Paulista. Que faz, hein? O Edinho Paulista. Ali na barriga. E a bola passa. Vai para fora. Estamos chegando aos 34 minutos. Andrigo. Vem para o time do Vitória. Marcado pelo Marcinho. Vitor Ramos. Ed Carlos. Vitória vai tentar diminuir. Fabrício. Boca a bola de novo para o Ed Carlos. Vem aqui pelo meio. Fortaleza está todo fechado. Só preparando ali o contra-ataque. Daqui a pouco, Dodô. Daqui a pouco tem Dodô. Terceira modificação. E vai efetuar o Rogério Ceni. Vitor Ramos. Jogou na direção do Neto Baiano. Dodô Vieira escorrega. Não deu certo ali a jogada do Dodô. Permitiu o contra-ataque. Chega de Carlos. Recupera para o time do Vitória. Olha aí o que fez o João Gabriel. Deu presente para o Edinho Paulista. Vai para o ataque. O Fortaleza Marcinho pediu. O Edinho Paulista levantou. Bateu forte demais. Marcinho correu. Não alcança. Dia 7 e 8 de maio. Teremos as semifinais. Aí dia 7 e 8 de maio. Fase semifinal da Copa do Nordeste. Agora a Renúncia. Imagina o que serão essas semifinales. Botafogo e Náutico. Fernando Graziani. Botafogo e Náutico. O jogo lá no estádio Amigão. Aliás, no Almeidão. Na Paraíba e por enquanto Fortaleza e Santa Cruz. No Castelão. No Castelão. Espetaculares, né? Os jogos super merecidos. Os quatro se confirmando. A presença do Fortaleza. Já estamos chegando na reta final do jogo. Mas esse regulamento de jogo único. É absolutamente impressionante. O nível de adrenalina. De emoção desses quatro jogos. Quartas de final da Copa do Nordeste. Imagina os estádios lotados para as semifinais, né? Em busca da finalíssima aí. Muito legal. Dia 7 e 8 de maio. Mês que vem. Estaremos juntos nas semifinais da Copa do Nordeste. Live FC. Teve mudança. Teve mudança. Diga, Ana. Saiu Felipe Araruna com a camisa 5. E entrou o meia Dodô com a camisa 10. Araruna saiu com o número 5. Entrou Dodô. Que pretende o Rogério Cine. Fernando Graziani. O Aruna cansou, né? E o Dodô tem essa possibilidade de dar bem mais velocidade. Puxar contra-ataque. Está descansado, né? Uma boa tentativa aí para ampliar. Volta o time do Vitória. Léo Gomes vem aqui pelo meio. Dodô Vieira. Pode trabalhar com o Iago. Também o Jefferson. Vai para o Jefferson. Marcinho acompanha a marcação. A bola tocada para o Iago. Joga na frente. Aí em busca do Capa. Foi na dividida com o Tinga. Melhor para o Tinga. Recuperação do Capa. Perde bola. Vem o time do Fortaleza. Fortaleza recupera. Vai para a linha lateral. Ganha remesso lateral. Abre ali os braços. O gol. Cláudio Tencate. Mas o arremesso lateral é para o Fortaleza. 37 minutos. Os estados que mais venceram a Copa do Nordeste. Estado da Bahia com 7 títulos. Pernambuco com 4 títulos. Ceará. Rio Grande do Norte. Bahia e Maranhão. Um título para cada. O atual campeão da Copa do Nordeste é o Sampaio Corrêa do Maranhão. Vitor Ramos. Jefferson para o Iago. Marcação do Carlinhos para cima dele. Bola bate. Bola bate no Marcinho. Ganha o arremesso. Vitória. E com Vitor Ramos. Ed Carlos. Vitória está dando adeus à competição. Fabrício para o Ed Carlos. Vitor Ramos. Jefferson tentava. Carlinhos a marcação. Fica com o Iago. A bola não sai. Agora se sai para a lateral. Ganha arremesso lateral. O time do Vitória. Vitor Ramos. 38 minutos. 38 minutos. 2 para o Fortaleza. 0 para o Vitória. Está muito perto das semifinais da Copa do Nordeste. O Fortaleza. Dudu Vieira. O Vitória não desiste. Iago. Jefferson. Vitor Ramos. O zagueirão vem aqui no setor de meio campo. Chega para atirar no meio ali o Dodô para o Marcinho. No 2 contra 1 é Dinho. O Alton Paulista que avançou. Vai marcar. Tocou. 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 Gol. Do Fortaleza. É Dinho. No contra-ataque de velocidade. Marcinho para o Edinho. O Edinho ficou no 2 contra 1. O Edinho ajeitou. Entrou na área. Mandou um pico na bola para o fundo da rede do goleiro João Gabriel. É Dinho. O Baxinho número 7. Explode. Explode de alegria. Tocicou a Tocicou a Tocicou do Leão. Aos 38 minutos. Aos 38 minutos. O do segundo tempo. 3 para o Fortaleza. 0 para o Vitória. Fernando Graziani. Mais um gol para o Edinho dedicar a filha. Que está para nascer. E agora na quinta finalização do Edinho. Justamente aquele dá de pico. Ele faz. Mas ele foi um pico inteligente. Foi um pico a la Romário. Né Renilson. Você que acompanha muito o Romário. Ele deslocou o goleiro com um pico. Chute certeiro. Reto. Poderia até ter passado a bola para o Reto Paulista. Mas na quinta tentativa do Edinho. Que estava finalizando muito mal. Ele consegue fazer valer o seu poder ofensivo. O Edinho precisa treinar mais nessa situação de finalização. A Série A vai ser muito importante para ele. Na semifinal da Copa do Nordeste também. E para o Fortaleza. Mas merecida a vitória do Fortaleza. Que chega a semifinal sem nenhum tipo de questionamento. Foi um jogo muito grande que o Fortaleza fez. Contra uma vitória que foi muito mal. Apesar de ter melhorado um pouquinho no segundo tempo. Foi um time que propôs o jogo. Que teve variação tática. Que teve problemas. Mas teve muito mais perspicácia para fazer os gols e ataques. Condição técnica. Diante de um adversário frágil. E que vai precisar melhorar demais. Assustou um pouco essa atuação aqui do Vitória. Viu, Renan? Foi muito abaixo do que a gente podia imaginar. Apesar do ano estar muito ruim do Vitória. Mas foi uma atuação muito fraca. E tem cobrança de falta do Vitória. Fabrício joga na área. Sobe Quinteiro. É para o Andrigo. Toca para o Fabrício. Joga na área. Toca de cabeça. Vai na área. Sai para defender. Massa no Boeck. Liga o contra-ataque para o Dodô. Toca pelo membro Romarinho. Lá volta o Romarinho. Saiu da marcação. Adiantou. Ganhou. Voltou na frente. Perdeu a bola. Embrudu do Vieira para o Vitória. Vitoria. 42 minutos. Três para o time do Fortaleza. Zero para o Vitória. O tricolor do Psyo, Fortaleza. Vai chegando às semifinais. Alô, Santa. Tem Fortaleza e Santa nas semifinais. Tem Portafogo. Hinaúdico. Rola para o Vitória. Domina com Jefferson. Vitor Ramos. O Vitória da Bahia que vai estrear na Série B do Campeonato Brasileiro. No dia 27, sábado, 11 da manhã. Vai pegar o Botafogo do Estádio Santa Cruz. Botafogo de Ribeirão Preto. Vai tentar a sua reestruturação. Vai trabalhar muito. Vai ter tempo para trabalhar. Não muito tempo, mas vai ter um bom espaço. O técnico Cláudio Tencati. Vitória vai estrear dia 27, 11 da manhã. Diante do Botafogo de Ribeirão Preto na Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza na Série A vai estrear no dia 28, às 7 da noite, na Arena Palmeiras. Palmeiras e Fortaleza na Série A. Palmeiras e Fortaleza na Série B do Campeonato Brasileiro. Falta a bola aqui para o Ed Carlos. 43 minutos. Ed Carlos. Vitor Ramos. Ed Carlos. João Gabriel. Vem na meia lua. Vamos escolher o craque em Potog. Começo por você, Ana Cláudia Andrade. Sempre por mim essa missão difícil, né, Renilson? Olha aí o lance. Olha o Fortaleza. Marcinho vai ficar na cara do gol. Botou na frente. Reclamou falta. Houve falta. O árbitro deu a lei da vantagem. Vai expulsar. Vai expulsar o Vitor Ramos. O Marcinho botou na frente. Foi puxado pelo jogador do Bahia. O árbitro esperou a vantagem. Como não conseguiu finalizar, Vitor Ramos. Expulsa o jogador do Vitória no final do jogo, Graziani. Olha aí. Vamos lá. Vamos ver se foi falta realmente. É, ele dá uma puxada, né? Aí o Marcinho vai lá e cai. Não falta. Não dá pra falar. Dá uma puxada. Ele puxa, ele tenta puxar. E aí, no caso, sem falta, a expulsão foi correta. Fica com o homem a menos no finalzinho do jogo. O Vitória. Uma cobrança pro Fortaleza ali nas proximidades da Meia Lua. Pronto. Tá saindo aí o Vitor Ramos. Escolhe aí, Ano, o craque do jogo. Olha, me desculpem os que marcaram gols. Eu fiquei em dúvida entre o Felipe e o Osvaldo, mas o Osvaldo pra mim hoje foi fundamental na construção do placar. Teve bola na trave, teve uma pedalada bonita e quase um gol do Tinga, então o voto vai pra ele. Já, já tem Fernando Graziani porque agora tem falta pro Fortaleza. O Carlinhos, os pés esquerdo. Carlinhos, no pé esquerdo, no pé direito, é o Dodô. A barreira protege o canto direito do João Gabriel. Vai pra bola o Fortaleza em busca do quarto gol. Partiu Dodô, pé direito, ajeitou. Gol do Fortaleza. Um gol, laço de falta do Dodô. No pé direito, porta no ângulo do goleiro João Gabriel. Apenas olhou, observou a bola entrar pro fundo da rede. Aos 45 minutos, Dodô. A bola ainda bateu na trave. Explode a torcida do Fortaleza de alegria e felicidade. Dodô, 4 pro Fortaleza. 0 para o Vitória, Fernando Graziani. Cobrança perfeita, a bola ainda bateu na trave. Ah, mas o João Gabriel deveria ter pulado. Não adiantava. Pular, você deve bater a cabeça na trave. Então, belo gol do Dodô. E quanta gente filmando aí, ó. As redes sociais vão ser inundadas com esse gol de falta do Dodô. Que bateu perfeitamente bem. 4 a 0 fica até mais adequado ao que foi o jogo, né? Escolhe o craque do jogo, Graziani. Eu, Júnior Santos. Júnior Santos. Eu também vou escolher o Júnior Santos. Júnior Santos, o craque do jogo. O craque Botog aposta em você. Apesar que o voto da Ana foi muito bom, né? Poderíamos ter votado no Oswaldo também. Poderíamos ter votado também no Edinho. No Edinho também. No Edinho não, porque ele errou muito chute, né? Mas eu... Ele fez um belo gol. É, mas o Júnior Santos, pra mim, fez os dois gols. O 2 a 0 que definiu, na verdade, né? O terceiro e o quarto gol já estava resolvido. Já estava resolvido a vida do Fortaleza. Então, o Júnior Santos, pra mim, foi o craque do jogo. Acho que ele já ganhou uma vez, né? Já ganhou. Já ganhou, sim. Três minutos já crescem. Olha o Vitória, pra tentar diminuir. Ele ganhou quando ele fez três gols aqui contra o... Foi 4 a 0 que o Fortaleza ganhou, ele fez três gols. Fez três gols contra... Ele fez três gols na estreia, não? Não, ele fez contra o Náutico 2 lá. A pinta, Marçal, aparecendo o Ribeiro. Final de jogo aqui na Arena Castelão. O Fortaleza, o tricolor do Piscina, as semifinais. Vai enfrentar o Vitória. Definidas aí as semifinais. Da Copa do Nordeste. Fortaleza e Santa Cruz. Botafogo da Paraíba. E Náutico. Uma goleada do Fortaleza. Quatro pro Fortaleza. Dois do Júnior Santos. Um do Edinho. E um golaço de falta do Dodô. Zero para o Vitória da Bahia. O time do Vitória agora vai pensar na Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto você vê a festa da torcida do Fortaleza, que compareceu em grande número. Canta, canta a torcida, o tricolor de felicidade. O Fortaleza chega às semifinais da Copa do Nordeste. Nacionais do Campeonato Cearense. Belém está vindo a torcida do Fortaleza.